Você que quer começar seu e-commerce do zero, sem estoque, vendendo através de dropshipping, ou até você que já trabalha com e-commerce, mas também quer trabalhar com dropshipping, fique nesse vídeo que eu vou trazer um passo a passo completo de como você faz para criar uma loja virtual do absoluto zero para dropshipping. Uma explicação rápida para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, dropshipping nada mais é porque é uma modalidade logística, onde você vai vender produtos que nem estão com você, você está anunciando o catálogo lá do seu fornecedor, e quando a venda acontece, aí sim você compra com o seu fornecedor e o produto sai direto do fornecedor para o seu cliente. Olha que maravilha! Sem o risco de ter estoque encalhado, essa é a grande mágica do dropshipping, e hoje eu vou te mostrar como você faz para criar isso, uma loja virtual com esse sistema todo integrado, já com o seu fornecedor, vou te mostrar aqui do absoluto zero, um passo a passo. E fique muito atento também, que durante o vídeo eu vou trazer várias dicas para você crescer com dropshipping, vou indicar alguns vídeos aqui no canal também, então presta muita atenção, pega papel, caneta ou qualquer coisa que você anote aí no computador, qualquer bloco de anotações que você tem, virtual ou no papel, e anote todos os detalhes que eu vou trazer para você, porque isso faz a diferença para você ter sucesso ou não no seu negócio. Vamos lá, sem enrolação, já estou aqui na tela do computador, vai ter o link aqui na descrição e no primeiro comentário, o comentário que está ali fixado, para você acessar essa página, para você criar sua loja virtual na Duvanshop. Através desse link, você vai conseguir ter sua loja virtual de forma gratuita, ou então você pode ter um super desconto para o seu primeiro pagamento ali no plano que você escolher, igual está aparecendo aqui, benefício exclusivo com e-commerce na prática de 25% de desconto. Então existe o plano gratuito e existe também os planos ali pagos para você utilizar. Olha lá, a primeira coisa, vou colocar o nome aqui da minha marca, Lutki Store, vou colocar aqui o e-mail que eu criei só para essa aula, e vou definir uma senha qualquer aqui. Coloca uma senha segura, claro, aí para você, não estou colocando qualquer uma aqui só para a gente criar a loja. Aí vou criar ali, vou clicar ali em criar, posso colocar aqui em entendi, aí vou clicar aqui em continuar. aqui você vai preencher com o seu CPF ou CNPJ, se você já tem o CNPJ, então eu recomendo que você, é claro, coloque aqui o seu CNPJ, CNPJ da sua empresa, se não, se você está utilizando o CPF, pode colocar aqui o seu CPF sem problema. Vou colocar aqui meu nome, WhatsApp, não vou preencher, nem perfil do Instagram, nem página do Facebook agora, mas se você quiser, você já pode preencher, que já vai ter algumas partes ali pré-configuradas dentro da Nuvem Shop. Vou clicar aqui, acessar a minha Nuvem Shop, está criando a loja, olha que maravilha, em poucos segundos, daí que porque eu enrolei aqui ainda, mas em poucos segundos você consegue já criar a sua loja, já começa com o Nuvem Pago Ativo, deixa eu aqui, não quero responder, já começa com o Nuvem Pago Ativo aqui, cadastrado, configurado, que é o meio de pagamento da Nuvem Shop, você tem aqui forma de entrega para cadastrar, cadastro de produtos, personalização da loja, esses passos aqui, eu não vou mostrar nesse vídeo, eu vou mostrar especificamente como você faz para configurar, ali é o sistema de dropshipping, mas vou deixar aqui uma super aula que eu dei ao vivo aqui no canal, onde eu mostrei exatamente como que você faz todas as configurações, cria as páginas obrigatórias, cadastra produto, cria produto, como é que você configura ali produto, como que você mexe em layout, está tudo nessa aula vivo aqui, abre uma nova aba, não sai daqui agora, e depois você conclui as configurações utilizando essa aula, beleza? Isso daqui é um verdadeiro prêmio para você, um brinde aí que eu acabei de te dar, que tem muito valor. Aí aqui embaixo tem também o acesso grátis a alguns cursos aqui do E-commerce na Prática, que é um demo para você conhecer a nossa escola, conhecer os cursos que tem lá dentro. Então, recomendo você aproveitar esse benefício também para você, benefício que você acabou de ganhar, já dois prêmios aqui para você, dois brindes que você acabou de ganhar. Como que eu faço então para cadastrar, para configurar minha loja para dropshipping? Bem simples. Você vai vir aqui, deixa eu procurar aqui, meus aplicativos aqui embaixo, tá vendo? Entrou na loja, na página principal aqui, você vai vir em meus aplicativos. Aí ele está carregando, espera um pouquinho. Aí vai entrar nessa página, você vai vir aqui em ver todos os aplicativos. Aí olha só. Aí na hora que você entra nessa página, tem aqui todos os aplicativos que você consegue integrar, configurar lá com a Nuvei Shopping. Mas bora focar aqui nos de dropshipping, você pode olhar aqui destaque, mais populares, por categoria, aí tem aqui de logística, pagamentos, canais de venda, marketing, gestão, comunicação, recursos extras, segurança, estatística, dropshipping. Esses daqui que a gente quer olhar. Deixa eu clicar aqui, conheça mais aplicativos de dropshipping. Vamos lá. Hoje aqui dentro, a gente tem vários aplicativos que você consegue fazer isso, inclusive aplicativos que utilizam esse sistema de print on demand. O que é isso? É quando você consegue ter produtos personalizados, imagina uma camisa com a estampa que você quiser, ou até uma caneca, deixa eu pensar o que mais, um chaveiro, qualquer coisa que você consegue personalizar ali, colocar uma imagem, sua estampa, você pode utilizar esse sistema. O que vai acontecer? Você vai ter os produtos cadastrados, e simplesmente ele só vai ser produzido após você fazer a venda. Você faz a venda aqui no seu site com a sua estampa personalizada, e aí depois que isso acontece, que lá a empresa vai produzir, vai enviar para você, vai enviar lá da empresa, direto para o seu cliente. Olha que maravilha, um negócio personalizado. Então tem a Printful que faz isso aqui, tem a Reserva Inc também, só que aí é só para camisas no caso, e tem as empresas aqui também de dropshipping. Tem a Dropify, tem a Nimble aqui também, e tem a Dropi, que está aparecendo aqui em vários tópicos separados, porque tem a Dropi para o CJ Dropshipping, tem o Drop Nacional dentro da Dropi, que você consegue fazer também, e tem a integração com o AliExpress. Você conectando um desses aqui, ele já vai te possibilitar utilizar qualquer um desses, mas aí tem claro a questão do plano, daqui a pouco eu falo melhor para você. Você consegue utilizar o plano grátis, que é o que eu vou mostrar aqui agora, só que você vai ficar restrito a utilizar apenas o Dropship e o limite ali de quantidade de vendas por mês. Mas isso não é um problema, se você já estiver vendendo, você pode pagar um plano ali com certeza para utilizar o sistema, isso daí é uma coisa óbvia. Mas bora lá, bora clicar aqui no AliExpress by Dropi, para a gente criar a conta, ele vai explicar aqui como que funciona, a plataforma aqui do Bruno Brito, aí eu vou clicar aqui em instalar aplicativo. Bora lá, depois que eu fizer isso, ele vai me redirecionar aqui para a plataforma da Nuvem Shopping. Aqui estão os detalhes, do que a plataforma vai modificar, vai mexer, eu vou clicar aqui em aceitar e começar a utilizar. Aí vamos lá, se você não tem conta ainda aqui na Dropi, que eu acho que é o seu caso, você pode clicar aqui em aceitar, aí você vai vir aqui em registrar, em vez de login. Se você já tiver conta, é só colocar aqui seu login e acessar. Bora aqui em registrar. Opa. Acho que tem que colocar aqui celular. ver se ele vai aceitar essa senha aqui que eu estou colocando. Aí você vai colocar aqui seus dados, vai colocar uma senha, experimente grátis. A senha tem que ter oito caracteres. Pronto. Experimente grátis. Olha só. Tô com a conta criada aqui já na Dropi. Aí ele vai, ainda não, tem mais um passo. Criar conta com clique. Aí conta criado com sucesso. Agora sim foi criado. Eu vou clicar aqui em entrar. Vamos lá. Chegou aqui, né, onde eu queria chegar, que apareceu esse aviso. O que que acontece? A Dropi você só consegue utilizar com algum plano pago, né, na Nuvem Shop. Aí o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que voltar aqui na Nuvem Shop. Vai vir em configurações, tá? Através desse link que eu falei aqui embaixo, você vai ter acesso a 30 dias gratuitos em qualquer um desses planos. Aí depois você faz um upgrade aí, né, você vai ter que pagar ali o plano. Você tem três planos pra você escolher. Mas na hora que você vem aqui, ó, lugar errado. Na verdade é aqui, minha conta aqui em cima. Tanto pelo direito. Aí você vai vir aqui, ó, já tá aqui em planos, tá? Aí aqui tem o plano essencial, o impulso e o escala. Aí você pode vir aqui e escolher o essencial. Recomendo você pegar o impulso, tá? Mas vou colocar o essencial aqui que é mais barato. Vai colocar aqui subir plano. Quando você fizer isso, vai começar o teste de 30 dias. Vou até voltar aqui pra te mostrar. Ó, na página inicial. Ó, vai tá aqui, não apareceu aqui o tempo, né, mas deixa eu confirmar aqui se já tá o plano. mas tá aqui, plano atual, já certinho. Aí vou voltar aqui, ó, na Dropi, tá? Que a gente tinha aberto. Vou fechar e vou clicar aqui pra configurar. Ó, pronto, sua loja já está integrada. Não esqueça de integrar o AliExpress também. Deixa eu fechar aqui. A gente já tá aqui na Dropi. Vou vir aqui em meus aplicativos. Ó, já tá aqui, ativo a Dropi, né? Vou colocar aqui, configurar aplicativo. Voltei pra essa mesma tela. Pra você ver que várias vezes eu vou parar aqui nessa tela, tá? Aí, o que a gente tem que configurar agora também? A gente tem que configurar o AliExpress, né? Ó, tá vendo? Tá aqui. Mas antes, deixa eu te mostrar aqui os planos. Ó, vou criar aqui no plano atual, vou clicar. Esse é o plano, né, que eu tô aqui cadastrado, que é o básico. Aí, olha só o que que ele tem, né? Ele vai te cobrar 2.5 de taxa de transação, ou seja, só quando vender você vai pagar essa taxa, fornecedores pro AliExpress, né? E também não tem esses fornecedores nacionais, seja o outro dropshipping, nota fiscal, limite, aí tem um limite de 10 produtos que você consegue cadastrar, mas aqui já é o, é, já dá pra você começar, né, a fazer dropshipping aqui na Nuvem Shop. Aí tem aqui o plano iniciante, pra depois você pagar, que aí você não vai, você não vai ter um limite tão pequeno. Aqui é o limite de 50 produtos, e aqui de 88 reais, você vai ter limite de mil produtos. Tá bom? Agora, tem os planos aqui embaixo também, né? Profissional, Diamante Plus, só que aí, é, tá bem mais à frente do que você precisa focar agora. Beleza? Bora voltar aqui nas integrações. Deixa eu achar aqui, nas configurações. a gente vai integrar agora com o AliExpress. Vou clicar aqui, né, aí o que você vai ter que fazer? Ele dá o passo a passo aqui certinho, tem até um vídeo pra você fazer. Faça o login em sua conta do AliExpress, que deseja integrar. certifique-se de aceitar os termos de dropship do AliExpress antes de continuar. Aí você vai vir aqui, ó, aceitar os termos. Aí você vai ter que entrar com sua conta do AliExpress. Deixa eu entrar com uma conta aqui. Se você tiver conta, é só clicar ali em registrar, tá? Aí você vai ler esses termos aqui. Você pode pegar, ó, clicar com o botão direito e pedir pra ele traduzir para português. Aí você consegue ler direitinho aqui todos os termos, tá? Aí você vai clicar aqui. Eu ligo e concordo. e terminar. Tá, pronto. Tá aqui, né? Entrou nessa parte aqui, escolha o produto pra vender. Só que eu nem vou continuar essa parte. Eu vou voltar aqui na dropi e vou clicar aqui em conectar. Vamos lá. Aí ele vai trazer aqui novamente vários textos, né? Eu recomendo você também traduzir e você ler. Aí já tá aqui, né, marcado. Você vai clicar em autorizo. Aí olha só, a gente tá aqui com a Nuvem Shop conectada e também com o AliExpress conectado, tá? Aí como que a gente vai fazer agora pra importar os produtos lá pra nossa loja da Nuvem Shop? Você vai vir aqui na dropi, ó, no canto esquerdo, nessa janelinha, tá? Aí você tem aqui importar do AliExpress. Aí você pode escolher os produtos aqui. Ó, igual aqui. Vamos supor que eu peguei aqui... Sei lá. Isso daqui é legal pra você minerar também produtos. Vou pegar esse brinquedo aqui. Ó, vou clicar aqui em importar. Olha, você vai ver como é simples isso daqui, ó. Ó lá, você será redirecionado em breve. Ó, que interessante. Já tá o produto aqui, né? Aí o que acontece? Aqui ele não tá me mostrando categorias lá na loja. Porque eu não criei nenhuma categoria, né? Mas é importante você criar lá, criar a sua loja direitinho. Igual eu falei, na live aqui que eu dei, nessa aula aqui que eu dei, eu ensinei como você faz isso. Como que você vai fazer. Aí você vai criar essas categorias. E aí os produtos, você vai escolher aqui a categoria certinho desse produto, tá? Aí você pode colocar EasyBeast, produto da minha loja virtual. Você pode deixar marcado. Aqui é a descrição. Você vai criar a descrição aqui pro seu produto. Recomendo muito que você crie uma descrição. Não pegue essas descrições prontas aqui, tá? Olha só, por mais que ele já tá traduzindo. Ele já traduz aqui pra você, né? A parte da descrição das imagens ele não tá traduzindo, né? Claro, não tem aqui uma inteligência artificial integrada aqui ainda pra modificar as imagens. Mas é muito simples, só você entrar no Canva e modificar aqui. Você vai cortar isso daqui e vai escrever em português e depois vai substituir essa imagem. Beleza? Qualquer dúvida pode colocar aqui embaixo que a gente te ajuda. Mas olha só, a descrição aqui tá pronta. Vou deixar até um vídeo aqui também que eu gravei, que eu explico exatamente como é que você faz uma descrição perfeita pros seus produtos na sua loja virtual. Depois você dá uma olhadinha aqui. Aí olha só. Aí aqui tem as variações, né? Se esse produto tiver variações, no caso esse produto tem várias variações aqui. Variações de cor, como você pode ver. Aqui os preços. Então aqui que você vai configurar os preços do seu produto. Você pode colocar aqui pra simular o frete. No caso aqui, tá como frete gratuito, né? Aí você pode modificar aqui o preço. Aqui é o estoque, né? Da onde que você vai enviar esse produto. No caso aqui, o estoque da China, desse fornecedor. Tá? Esse daqui eu só tô ensinando como é que você faz através da plataforma da Trupee, tá? Mas eu recomendo que você faça isso pelo AliExpress. Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que faz. E aqui você vai configurar os preços do seu produto, ó. Você pode reaplicar o markup se você quiser. Tá? Ó. Você pode fazer tudo aqui em massa, ó. Preço. Alterar todos. Aí você vai colocar aqui um valor, né? Se você quiser colocar o mesmo valor pra todos. Aí você pode colocar aqui também multiplicar todos. Aí você vai colocar um valor pra ele multiplicar. E automaticamente ele vai pegar ali e multiplicar. Vou colocar aqui por 3, por exemplo, ó. Olha lá. Ele pegou aqui o preço de custo do seu produto e multiplicou por 3. Olha só. Tá tudo aqui o preço dos produtos já configurado. Aí você pode colocar um preço promocional também. Vou colocar aqui multiplicando por 2, né? O preço promocional pra ele ser mais barato. E aqui ele faz um cálculo de lucro. Mas como eu não configurei aqui, não é algo tão confiável. Se você paga o plano aqui da Trupee, né? Sem ser o gratuito, você consegue configurar isso tudo certinho. E já vai dar aqui o lucro real do seu produto. E aqui o estoque do fornecedor desse produto, tá? Aí vou vir aqui nas fotos. Mesma coisa. Aqui tem várias fotos. Então, eu recomendo que essas fotos... Você pegue o que tá em inglês, o que tá em japonês, chinês, enfim. Você pega e modifica isso daqui, né? Coloca em português porque senão você não vai vender, tá? Vai te atrapalhar. Então, eu recomendo que você faça isso. Aqui tem um monte de imagem, né? Porque é um produto que tem muitas variações. Então, como é um produto aqui que tem muita imagem, eu selecionaria essas imagens. Não colocaria todas. Talvez essas de variação eu tirava e deixava só ali na variação. Mas pra gente não perder tempo aqui, eu vou pular. E aqui as avaliações. Você consegue puxar avaliações já do... Que as pessoas fizeram, né? Em relação ao seu produto. Recomendo você olhar aqui avaliações que fazem sentido, ó. Quanto mais eu olho, eu acabo querendo. Não acho legal. Não é aniversário, mas já pedi de presente. Meus amigos. Esse produto que eu deveria... Produto é o que eu venderia se tivesse uma loja? Não. Meu dia foi grande. Mas minha alegria ao receber foi maior. Então, esse daqui... Deixa eu ver aqui. Eu posso publicar ele. Tá? Gostei do produto. Foi. Você pode ir selecionando aqui as avaliações, né? E ele vai te jogar pra lá. Já vai jogar lá pro seu site. Essas avaliações. Ó. Vou colocar aqui também. Aqui. Ó. Legal, né? Pronto. Tá bom isso daqui? Só pra gente ver. Aí depois de você fazer isso daqui tudo. Vou clicar aqui em salvar. Salvar produto. E ele já vai atualizar lá pra minha loja, tá? Enquanto ele faz o processo, eu vou te mostrar no AliExpress. Como você faz pra encontrar produtos. Tem um vídeo aqui que o Bruno gravou. Que ficou realmente muito bom. Onde ele ensina como que você faz pra começar no Dropship do Absoluto Zero. Vou deixar esse vídeo aqui no izinho também. Abre numa nova aba. E depois você assistir ele, tá? Lá realmente ele traz aqui todos os detalhes. Como você faz pra encontrar esses produtos. Os produtos corretos pra você vender. Tô aqui no AliExpress. Como você pode fazer, né? Pra minerar esses produtos. Você pode ir olhando aqui, né? Passando o olho mesmo. Procurando aqui algum produto. Acessando, navegando pelas categorias, tá? Você pode fazer isso. Existem ferramentas pra você fazer isso também. Mas eu vou buscar aqui exatamente... Navegando aqui no site, tá? Igual aqui, ó. Já vi um produto legal. Auxílio de meia flexível. Acho que é aquele produto pra te ajudar a colocar a meia, né? Principalmente pra idosos ou alguma pessoa que tá com algum problema ali. Olha só. Deixa eu ver aqui como é que funciona. Deixa eu ver como é que funciona esse produto. É, eu acho que você encaixa a meia ali, né? Depois você joga no chão. É isso mesmo. Aí você vai colocar o pé ali e vai puxar. Interessante esse produto, né? Vamos ver o fornecedor. Ó, o fornecedor tem 93,1% de avaliações positivas. Então tá legal. Recomendo que você busque fornecedores acima de 93% de avaliação positiva. Esse produto também, 4,6 estrelas. Legal, né? E 195 vendidos. Seria legal pegar um produto que tem mais vendas. Mas 195 já tá bom. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse link que tá aqui em cima. Esse link é só isso daqui, tá? Eu poderia pegar tudo aqui também, mas pegar só isso daqui. Porque tudo que tá depois da interrogação é só marcação ali pra métricas, né? Pra puxar métricas da onde que a pessoa acessou. Enfim, então você pega tudo que tá atrás aqui da interrogação, tá? Copia esse link. Aí você vem aqui na dropi, importar produtos. Aí vai importar o URL, tá? Você vai clicar aqui. Aí você vai colocar aqui a URL do produto que você achou. Importar. Aí já apareceu aqui, né? Mesma coisa. O produto tá aqui. Aí tem aqui o produto no começo. Aí você vai escolher a categoria dele. Você vai mudar o título, tá? Coisa que eu não falei no outro. É importante você mudar o título pra um título que faça sentido, né? Você pode colocar aqui, sei lá. Apoio. Não sei como é que as pessoas pesquisam isso. Você vai ter que fazer um trabalho de encontrar, né? Como as pessoas estão pesquisando esse produto. Tem até um vídeo que eu gravei também, onde eu mostro algumas ferramentas, né? Como o Azure Public, Also Asked, o Google Trends, onde você vai entender. O plano de palavra-chave do próprio Google. Você consegue entender como é que as pessoas estão pesquisando determinados produtos, tá? Deixa eu ver aqui. É apoio. Apoio para colocar meia nos pés. Você pode inventar um produto também, um nome pra esse produto, tá? Deixa eu ver. Saca meia, saca pés. Não é... Deixa eu pensar. Tô sem criatividade. Se você pensou no nome melhor que o que eu vou colocar aqui, coloca na descrição. Vai ser até engraçado, né? A gente ter esse feedback. Sei lá. Bota pé. Bota pé o nome do produto. Aí coloquei aqui na frente, apoio para colocar meia nos pés, né? Criei um nome aqui pro meu produto. Bota pé. E vou importar pra minha loja virtual. Vamos lá. Aí vou selecionar a categoria. Como eu falei, não tá configurado aqui, né? Mas na live, na aula que eu dei, eu ensino como é que você faz isso lá no Venshop. Se tivesse configurado, era só puxar aqui. Aí aqui, descrição, mesma coisa. Você vai criar uma descrição perfeita que seu produto tiver imagem, você vai modificar. Igual essas imagens aqui, não tão com nada escrito ali em inglês ou chinês, né? Então você pode manter elas, né? Essas imagens, sem problema. Mas verifica a descrição, modifica ela, coloca no padrão que você tá utilizando no seu site. Aí eu vou vir aqui em variações. Tem as variações aqui do produto, né? Eu acho que ele tem aqui questão de, eu não olhei o produto direito, né? De meia auxiliar, mas acho que isso daqui nem precisaria, tá? Aí preços, ó lá, tá vendo? A questão das meias auxiliar, eu consigo tirar esses produtos. Se eu não quiser mandar eles, ó, vou tirar. Mandar só o produto mesmo, que é pra ajudar a colocar as meias, né? Aí mesma coisa aqui, ó, preço dele. Aí aqui já tem o frete, foi legal pegar esse produto porque tem o frete, né? E aí o custo total, eu posso vir aqui, editar, multiplicar todos. Por três, vai ser meu markup. Vou vender esse produto a R$132,00. Posso ter um preço promocional também, onde eu vou colocar aí. Se eu não quiser multiplicar, eu posso vir aqui, ó, e colocar alterar todos e colocar o preço que eu quero. Igual aqui, eu vou querer R$99,97. Que é o preço promocional, tá bom? Aí aqui o estoque, né, que o fornecedor tem. Fotos, mesma coisa, vou verificar as fotos. Aí aqui eu posso tirar as fotos que não fazem sentido, igual esse produto. Não vai ter, não faz sentido ter essa foto. Esse daqui faz, esse daqui faz, esse daqui faz. Beleza, esses daqui tudo bem. Agora aquele dali que é um apoio ali, não faz sentido. Aí foto da variação, aparecendo aqui certinho. Tá? Avaliações, mesma coisa. Vou escolher as avaliações aqui pro meu produto. Vamos ver aqui se tem avaliações boas, né? Ó. Então tem uma avaliação aqui legal. Seria melhor pegar um produto com mais avaliações, tá? Mas vou clicar aqui em salvar. Como eu falei, esse vídeo que o Bruno fez, ele mostra exatamente como é que você faz isso. Salvar produto. Aí ele demora um pouquinho aqui pra salvar. Agora eu vou lá na nossa loja da Nuvem Shop. Pra gente ver que os produtos já estão aqui. Ó, lista de produtos. Tá aqui, ó. Os dois produtos que eu importei já estão aqui na minha loja da Nuvem Shop. Bora abrir aqui o site. Claro que eu não configurei layout, tá? Não criei páginas obrigatórias, igual eu falei. Tá na aula que eu fiz aqui, né? Mas os dois produtos já estão aqui, ó. Configurados. Aí aqui deu uma diferença porque as fotos... Aqui é um ponto importante, né? As fotos estão com tamanhos diferentes. Então é importante que você padronize no seu e-commerce o tamanho dessas fotos também, tá? Pode ser 1080x1080. Aí tem um produto aqui já cadastrado. Tá aqui, você já poderia anunciar a sua loja. Mas claro que eu recomendo você terminar o layout dela, né? Igual nesse vídeo aqui que eu falei nessa aula onde eu ensinei criar as fases obrigatórias. Tudo certinho, né? Configurar ali o seu domínio. E além disso, te convido a conhecer a escola e-commerce na prática. Lá você vai ter um curso completo pra você criar o seu e-commerce do Absoluto Zero, né? Esse é um dos cursos. Mas quando você assina o e-commerce na prática, você tem acesso a esse e diversos outros cursos, né? Pra vender no Mercalipa, criar a sua loja virtual do Absoluto Zero, ali, né? Aqui na Nuvem Shop, pra começar o seu e-commerce do zero através do Dropship. Então, link aqui na descrição, né? Dá uma olhadinha lá e já confere porque realmente isso vai impulsionar demais o seu negócio. Foi um prazer ter você aqui. Vai aparecer o trailer agora dessa live que eu te falei, né? Saindo desse vídeo, já vai lá, assiste essa live pra você terminar de configurar sua loja virtual na Nuvem Shop. Até mais. Agora a gente chega em meios de pagamento, tá? Tem vários meios de pagamento aqui pra você configurar. Você vai ver que é tudo muito simples. Como eu falei, né? O que que aconteceu? Logo quando eu criei a conta, apareceu lá que eu tinha o Nuvem Pago já configurado. E é assim que vai vir pra você. O Nuvem Pago já vai vir configurar.